Olá, seja bem-vindo à minha vida de campo. Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Jashimi. E aqui nós mostramos a nossa vida morando aqui no campo. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos compartilhar um pouquinho do nosso dia e das nossas invenções. Estamos sempre inventando coisas pra deixar a nossa casa mais aconchegante. O verão é a melhor época. Você sai pra rua, arruma o jardim, arruma a casa. É a estação das cores, os pássaros e as caturritas estão aqui, né? Encantando com o seu belo canto e a sua cor maravilhosa. Se chover amanhã no meu caminho, vou aproveitar e plantar flores. Comer bolinha de chuva, mas se começar a ventar, vou empinar uma pandorga. E se ventar muito, vou colocar para secar as minhas lágrimas. Mas se abrir um sol e uma brisa leve vier embalar os meus sonhos, com certeza vou convidar alguém. Pra passear e contar passarinho. Redesenhar as nuvens e jogar pedrinhas na água. Pois é tão bom viver o dia a dia assim. Jamais cansa viver tão somente de momentos como estas nuvens no céu. E só ganhar da vida inexperiência e esperança. E essa rosa louca dos ventos, presa à copa do chapéu. Nunca lhes dês um nome ao rio, sempre é outro rio a passar. Nada, jamais continua, tudo vai recomeçar. Sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa dos sonhos nas tuas mãos distraídas. Quando nós andamos nas estradas, a gente vê essas falhas, sempre quis parar para pegar. E agora, andando aqui em casa, achei que coisas lindas. Fazemos meus arranjos, dois estilos. E aqui está, adornando o quarto do Bento, as plantas que eu encontrei aqui no pátio. Fizemos arranjos. É só pegar uma garrafa, enrolar um cordão. Essa garrafa aqui é a chambos, ela. Aqui no pátio, estava enterrada. Deve ser uma garrafa muito antiga. Enrola um cordão e coloca, já fica um arranjo belíssimo. Aqui está na minha horta. Essa aqui é a nossa horta dos meus chás. Esse chá, super cheiroso, é o cidró. Você quer o chá do meu pai. Nós usamos muito no chimarrão. Ele e o poejo. Tem vários chás aqui. Esse que é bom para o fígado, que é o bolo. Tem o poejo. Tem outros que eu plantei. Nem sei onde que está agora. Mas esse chá aqui, que é o cidró, eu comprei várias mudas e plantei em toda casa. Os chás escolhem o lugar que eles querem ficar mesmo. Então, esse aqui se adaptou super bem nesse lugar. E sempre quando eu vou fazer um chimarrão, tem que ter o chazinho do cidró. Aqui, coloquei um pé de chuchu. Está nascendo. Estou feliz que ele está subindo na árvore. E fechamos ele para ver se ele sobe. Eu planto pé de chuchu. Outro dia plantei. Fui limpar sem querer para ser inchado. Ai, que pecado. Agora, mais um que eu estou plantando. Vou botar alguma coisa aqui para não acontecer nenhum acidente. Esse aqui é o chá de boldo. Ele é muito bom para indigestão, para quando tem problemas de fígado, estômago, que está com uma enjoada. Toma um chá de boldo melhor. Meu marido toma bastante. E a gente só esmaga a folhinha na água, na água fria. Fica muito bom. Esse outro é a minha paixão, meu preferido. Eu adoro esse chá no chimarrão. É o chá de cidró. A gente chama de cidró. Deve ter outro nome. Que alguém aí saiba, diga. Que a gente conhece assim mais os nomes regionais. E que todo mundo já vem de pai para filha. A gente nunca estuda para ver realmente o nome correto. Esse chá é maravilhoso. Para quem tem retenção de líquido, pressão alta. Tu coloca no chimarrão, ele fica, dá um sabor no chimarrão, muito bom. Minha filha, outro dia eu fiz. Coloco demais, porque eu gosto. Ela depois estava dormindo em pé, né? Ela disse que não coloca tanto esse chá. E o outro chá, aqui tem mais o capim cidró, que já está, até abafado pelo poejo. Esse aqui é o poejo. Ele tem um perfume, olha só. Um perfume assim maravilhoso. Eu também gosto no chimarrão. Às vezes eu coloco raminhos na casa. Fica maravilhoso. E o baita pé de bouldo, né? Eu sempre vou pegando galhos, vou quebrando e enterrando. E ele espalho pela casa. Continuando o meu tour pelos meus chás. Olha só esse aqui. Esse aqui é muito bom. A gente chama de penicilina. Às vezes vem os vizinhos e levam para fazer sabão. Colocam no sabão de glicerina. E ele dá um perfume e diz que ainda é medicinal. Eu tomo ele quando eu estou com alguma infecção. Que aqui, a minha mãe dizia, era dor nas urinas. Não, era dor nos rins, né? Os antigos falavam dor nas urinas. Ele é muito bom para quem tem problema na bexiga, friagem. O meu filho teve um problema no dente, inchou. Eu fiz chá, ele lavou, desinchou rapidamente. E este que é... O que a gente usa para gripe, aqui a gente faz um chá de limão e mel, folhas de guaco de poejo. Nós tomamos, aquilo acaba com todo o resfriado. Esse chá de guaco eu tenho pego as folhas e colocado dentro de casa. Vocês não imaginam o perfume que dá na casa. E ele está subindo no pé de laranja, de limão aqui, né? Está vindo com força total. E o pezinho de limão, esse é para suco, nós tomamos muito e com mel, chá de mel e limão. Coloca o limão, o mel, já está ótimo. Agora, nesses tempos de gripe, de resfriado, ele é ótimo. E as folhas da laranjeira? A minha mãe, às vezes, estava com dor de cabeça, pedia. Vai lá, pega as duas folhas da laranjeira, tira a parte do meio. Porque tinha que tirar essa parte aqui. Tinha que tirar isso aqui e fazer o chá só da folhinha aqui. Ela descoloca numa água fervendo, numa xícara e me traz. E ela tomava esse chá da folha da laranjeira, deitava num quarto escuro, que melhorava as dores de cabeça. E aqui temos outra, a outra que eu uso como chá, que é a folha da pitangueira. Para a febre. Aqui, até nós, adultos mesmo, às vezes, a gente está resfriado com febre. Eu vou lá, pego uns galhos dessa pitanga, coloco numa água quente e faço um chá. E tomamos. Tomamos até por água, para baixar a febre. Faço para o meu neto. Meu neto esteve aqui e disse, vou fazer o chá da pitanga. É muito bom para a febre. Esses são os chás que nós usávamos lá fora, quando era criança. A gente não tinha médico, tínhamos que recorrer aos chás. E aqui tem um ilustre rapaz, tirando uma soneca. Não vou atrapalhar o sono do moço. E aqui em cima temos outro chá, que eu sempre uso. Vocês conhecem essa folha. Já está até com frutos. Que é a folha da goiabeira. Vim num pé mais baixinho. Já está até com frutinha a goiabeira. Esse aqui é um chá que se usa para infecção intestinal. Quando está com diarreias, com dores de barriga, na barriga. Dores na barriga, né? Nós tomamos esse chá da goiabeira. Então aqui na volta do pátio tem muitos chás. Tem muitas coisas que eu nem sei se são chás ou não. De repente, até são chás e a gente desconhece. Eu vim aqui no campo, que eu não poderia deixar de mostrar um chá. Aprendi ele com meu sogro e minha sogra. Eles contam que uma pessoa comeu uma vez de mais num acampamento que eles estavam fazendo. E alguém indicou esse chá, que era bom para congestão. Acho que é congestão que se diz. Esse chá foi e é o nosso salvador aqui para nós que moramos no campo. Às vezes a gente não tem um remédio para tomar. Não tem como ir ao médico ou estar distante. Esse aqui é a vassoura vermelha. Eu vou procurar o nome científico dela. Eu não sei se alguém de vocês conhece. Me ajude aí, por favor, né? Esse chá é maravilhoso. Aqui eu sempre sou muito gulosa, muito esganada e como demais. Sempre passo mal, ataque de fígado. Eu tive uma época, antes de eu descobrir que eu tinha intolerância à lactose, eu passava muito mal do fígado. E aí descobrimos... Eu descobri que ela me fazia muito bem e me melhorava os sintomas de enjôos, dor de cabeça, náuseas. Pego uma água fervendo, coloco numa xícara e umas folhas desse chá de vassoura vermelha. Eu tomo, pra mim, é melhor que qualquer remédio. Eu sou muito fã dos chás. Aprendi, né, com a minha mãe e a minha mãe. Não tinha nada. Eu tenho colesterol e ela não tinha. Graças ao chá. Depois do almoço, ela sempre tomava algum chá. E aqui tá o meu pezinho de louro plantado pela minha mãe. Esse louro... Uma vez visitando a minha irmã em Santa Catarina, a nega, e eu fiquei meio ruim do estômago, uma indigestão. Comi demais, como sempre, né? Ela falou, pega cinco folhinhas de louro e faz um chá. Tomei. Melhorei. Além de temperar o feijão, deixar a comida maravilhosa, ele ainda é bom pra qualquer disposição estomacal. Fica... E o chá dele é muito saboroso. Já vou levar os galinhos pra decorar a casa e quando precisar, colocar no feijão. E olha a minha alegria. Aqui, esse aqui era o nosso lago que nós tínhamos aqui em casa. Foi feito com uma máquina. O Etos fez um projeto todo na Emater. E olha o que aconteceu. Secou. Aqui temos passado por uma seca terrível. E olha a minha alegria que eu encontrei dentro do nosso lago. Que tá nascendo. Sabe o que que é isso aqui? Um pé de Marcela. Eu digo Marcela, mas acho que é Marcela. Não sei qual é o correto. Diz que as duas formas de dizer são corretas. Vou ter chazinho aqui. Da folha. Da flor da Marcela. Eu adoro, né? E faço. Vocês já viram aqui pela casa muitos arranjos. Chega em abril, na época da Semana Santa. Eu saio a colher. E tem todo um ritual. Todos dizem que ela é muito boa pra tudo, né? Pra infecção. Tem um senhor aqui que às vezes vem cá e me pediu um pouquinho. Porque ele diz que pro estômago não tem chá melhor. Vamos fazer um chimarrão pra nós ir pro alfredo. Aqui tá. Nós sempre escaldamos. Com água fervendo a cunha. Isso aqui é feito no corombo. O corombo sempre cria um moquinho. Então, pra acabar com o moco, nós escaldamos. E olha só. Ela fica fervendo ali dentro. E mata as bactérias, mata tudo. Chiou a água, tá pronto. Deixa eu ver até. Esquentou um pouquinho. Não pode ficar muito quente, senão queima a erva. E essa cuia eu adoro. Ela é super... Ela é pequena. Vai colocar a erva e a gente toma o chimarrão num... Aqui, numa época, a erva teve muito cara. Agora, o preço voltou ao normal. Então, aqui é um pouquinho de erva. Fizemos tudo assim, ó. Com a mão. Porque é... Tem pouca erva. Tem que fazer um barranquinho. Pega a erva aqui. É isso aqui, ó. Aí, aqui, vamos colocando a água. E aí, tem que esperar a erva pegar um pouquinho dessa água. Aí, fica firmezinho. E aí, já começamos a cevar o mate. Aí, ele fica aqui cevando. Eu sou exagerada. Quando eu coloco, eu coloco bastante. Pra dar um sabor, né? E aqui tá o chá. Do poejo e do cidró. E aqui, fica indo o poejo pra decorar. Decorar o chimarrão. E aqui tá pronto o nosso chimarrão. Agora, esperar cevar um pouco, curtir. E se deliciar. Essa é a nossa bebida matinal. Nosso chimarrão. Nosso grande companheiro do dia, das viagens, das rodas. Quando recebemos um casal, uns amigos que chegam aqui, tem que ter um chimarrão. Pra rodar de mão em mão, pra acompanhar a nossa conversa, o nosso palco, a nossa integração. E aqui, pra nós gaúchos, é um grande companheiro. E ele também é bom pra nossa saúde. Como a saerba é um chá, saerba mate. E ela combate os radicais livres. Acalma um pouco com as toxinas que nós ingerimos no decorrer do dia a dia. Na nossa infância, meu pai, eu levantava às 5 da manhã, pra fazer a chaleira, chiar no fogo a lenha, fazer o chimarrão e ficava lá. Tomando o chimarrão e pensando nos afazeres que teria que fazer na nossa vida lá, quando morávamos no campo. Casei, fui estudar primeiro, né? Aí encontrei Alfredo, casei, voltei pro campo. E aqui tô fazendo as mesmas coisas que fazia quando morava lá em casa, junto com a família. E sempre acompanhado por um chimarrão. E os filhos adoram. Eles são nossos companheiros pra chimarrear durante o dia. Chegamos no trabalho, a primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa, fazer o chimarrão. E depois organizar o nosso dia a dia. Na mão levo o chimarrão. E mil segredos trago no coração. O chimarrão torna os meus dias mais doces, menos corridos. Com mais compreensão e mais paz. Eu quero agradecer aos comentários, às inscrições. Sejam todos sempre bem-vindos à nossa vida no campo. Não se esquece de compartilhar com os amigos. Que no 5 mil cá vai ter duas tábuas do Alfredo, por exemplo. Que nos presenteou pra fazer um sorteio. Em agradecimento, eu queria dar uma pra cada um, né? De vocês. Porque vocês deixam comentários maravilhosos. Estão sempre dando dicas. E as mensagens que vocês deixam são muito inspiradoras. Incentivam nós a sempre querer melhorar a nossa chácara. Pra compartilhar com vocês. Tá? Eu vou mostrar isso aqui pra eles. Eles vão gostar. Então, muito obrigada pelo carinho. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.